Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing. Hoje vamos fazer a unboxing da caixinha mensal de beleza do site Look Fantastic. Esta é a caixa do mês de maio que eu recebi muito tardiamente este mês, mas a culpa foi minha. E normalmente eu ponho estes vídeos sempre antes do dia 15 ou tento. E este vídeo vai, sem dúvida, acho que a dia 20 para o ar, porque eu realmente demorei muito tempo a receber a caixa. E é um unboxing muito tardio. No entanto, como é uma caixa que está super cheia e super pesada, eu decidi ainda assim fazer o unboxing. E por isso é esse o vídeo de hoje. Vamos começar. Ora, como já vos mostrei a caixa é assim, cor-de-rosa diz Get the Glow, que é o tema este mês. E depois tem a frasezinha que tem sempre, que está aqui na caixa. O papel deste mês é a cor-de-rosa e eu devo dizer, eu acho que vou deixar de fazer estes unboxings, porque, sei lá, acho que vou deixar de-os fazer, porque honestamente, não sei, digam-me se querem que eu continuo a fazer, mas eu acho que, honestamente, já toda a gente está farta de ver abrir esta caixa todos os meses, tendo em conta que há muita gente desse lado que também subscreve a caixa. Pronto, anyways, acho que este vai ser o último unboxing mensal desta caixa. Se quiserem, no entanto, o que eu continuo a fazer, digam-me nos comentários em baixo. No entanto, isto tudo para dizer que esta caixa está tão cheia este mês que eu decidi mesmo, embora eu queira deixar de fazer estes vídeos, talvez, e embora tenha recebido esta caixa super tarde, eu decidi ainda mesmo a fazer, porque esta caixa, na minha opinião, vale super a pena por estar tão carregada de produtos. Mas, literalmente, esta caixa, este mês, traz sete produtos, que é mais produtos, provavelmente é a maior quantidade que eu já recebi até hoje. O primeiro produto que eu encontro aqui, não consigo perceber esta marca, ou é Oiotem ou é System. Eu acredito que isto seja System Professional e é o Lux Oil Reconstructive Elixir. E, basicamente, é um óleo para o cabelo, para reconstruir, suponho eu. E isto é um tamanho de 30 ml, portanto, para óleo de cabelo é bastante. Eles já nos mandaram óleos de cabelo posteriormente e eu acabei há pouco tempo o meu Mythic Oil, que eles também me mandaram há uns meses atrás, e era 30 ml e durou-me imenso tempo. E, portanto, eu acredito que isto também vai demorar imenso tempo a ser usado. E, portanto, é um Deluxe Size que é um tamanho bastante razoável. O próximo produto é da marca James Reed, ou James Red, e é o Gradual Tan H2O Tan Mist. Portanto, basicamente, é mais uma vez um tamanho pequeno, mas de 30 ml é um tamanho razoável também. Isto está-me a fazer um bocado de confusão, porque é um Gradual Tan, portanto, é para bronzear gradualmente, mas é tipo um spray, água, e, portanto, eu estou um bocado confusa com o que é que isto faz. Mas, eu tenho que experimentar. Eu sou um bocado cética quanto a coisas que dizem Gradual Tan, principalmente para a cara, porque às vezes corre mal, mas de qualquer das formas vou experimentar e dir-vos aí algo em breve. Se já experimentaram, provavelmente há muita gente desse lado. As pessoas que virem estes vídeos e que recebem também a caixa, digam-me nos comentários em baixo, porque vocês têm vezes a que já experimentaram, porque esta unboxing é super tadia. Portanto, digam-me o que é que acharam deste James Redd Gradual Tan. Ora, o próximo produto é da marca Real Chemistry e é o Luminous 3-Minute Peel. Portanto, é tipo um peeling, basicamente deve ser tipo um esfoliante, penso eu. Este é um tamanho muito pequeno, ok? São 7 ml. Eu não faço ideia quanto é que tem o tamanho grande, mas de qualquer forma, seja qual for o tamanho, é bastante pequenino. Diz que é um género de um tratamento peeling de 3 minutos que deixa a pele iluminada. Diz que também que não é uma máscara, é para limpar e deixar, portanto, limpar a pele, deixar a pele ligeiramente molhada e espalhar ligeiramente e rapidamente. E depois, quando começar a ficar o produto nas nossas mãos mais sólido, quer dizer que o peeling já está ativado e temos só que esperar 2 a 3 minutos e depois é só tirar. Pronto. É um género de um esfoliante barra peeling tratamento de 3 minutos. De qualquer forma, acho muito pequenino, mas pronto, é interessante experimentar, até porque eu nunca vi assim um peeling deste género que não seja em forma de máscara, portanto, parece-me bem. De seguida, temos o único produto de maquilhagem da caixinha e é da Mellow Cosmetics. Nós já recebemos nesta caixa anteriormente a marca Mellow, acho que foi um batom, foi um batom de ronelho que eles nos mandaram e eu gostei bastante. Esta é a Mellow Baked Eyeshadow, portanto, Rich Pigments. E esta é full size, o que é ótimo. Eu não sei ao certo decor, vá, os preços das sombras da Mellow, mas eu vou procurar e deixarei na caixinha. Mas é muito bom que nos deem uma Baked Eyeshadow tipo rica e pigmentada inteira na caixinha. E esta é no tom peach e pronto, é assim a embalagem. É uma embalagem muito standard e é um tom meio champanhe rosado e eu vou ver a pigmentação. Uuuuh, meu Deus! É pigmented, é macio e é strong. Uff, isto é super iluminador. Isto até, na minha opinião, pode ser usado mesmo como iluminador da cara, porque ela não tem aqueles pedaços de glitter, é só iluminadora e refletiva e, portanto, é capaz de funcionar muito bem como iluminador de cara. Mas é muito forte, portanto, cuidado, que é para não ficarem com aquela tira branca de iluminador, mas é muito bonita e é boa. Este tom é, assim, bom para peles mais claras. Portanto, pode ser utilizada, assim, de duas formas. Ora, de seguida temos este produto da marca Glove e é uma hidro de maquilhagem quick treat. Innovative microfibers remove makeup with only water. Portanto, isto, pelo que eu estou a perceber, isto é produto inteiro, só que é só uma, obviamente. Provavelmente, isto deve-se comprar peques com várias, mas pronto, é uma inteira. Bem, terá que ser uma inteira, se é uma toilita, pelo que eu estou a perceber, é uma toilita, portanto, terá que ser inteira. Basicamente, o que isto diz é... Não é preciso cleansers, portanto, não precisamos limpar a cara. Glove remove a maquilhagem toda com água. Uau, uau, uau. Reutilizável durante 3 meses? O quê? Não estou a perceber. Portanto, isto, pelo que eu estou a tentar perceber, pelo que me parece, é tipo uma toilita com microfibras, que basta acrescentar água e ela remove a maquilhagem toda sem adicionar qualquer tipo de produto e pode ser reutilizável durante 3 meses. Isto é verdade? Ok. Ok. Outro produto que eu quero saber a vossa opinião é aí embaixo e que vou, com certeza, experimentar. Aliás, já a seguir deste vídeo vou-me desmaquilhar e, portanto, eu vou já usar isto, porque... Neat. De seguida temos este produto da marca NuFace by Carol Cole e é o Prep & Glow Cleanse, Exfoliate and Hydrate. E isto é outro clote, portanto, é tipo uma toalhita barra, tipo toalhazinha, é tipo um meio termo. E diz que tem dois lados e diz que é bom para viagem, é individual, tem duas texturas, de um lado é macio e do outro é tipo para, portanto, esfoliar um bocado a pele. Portanto, o lado macio para remover a maquilhagem e o lado esfoliante para esfoliar a pele. Diz que tem ácido hialurónico para hidratar a pele e deixar um aspecto luminoso e tem antioxidantes para ajudarem os fatores de stress da pele. Eu estou a adorar estes tipos de produtos que eles nos estão a mandar, tipo, isto é aqueles tipos de produtos meio sketchy que todos nós já vimos falar e nunca sabemos se realmente funcionam ou não porque são estranhos e parecem quase impossíveis. E eu estou muito curiosa tanto com este como com aquela pseudo-toalhita que eles nos mandaram. Estou a gostar, estou a gostar. E por fim, temos como sétimo produto um esfoliante de uma marca que eu já ouvi falar antes e estou super contente por poder finalmente experimentar. É da marca Scrub Love e é o Hydrating Coconut Oil Body Scrub. Portanto, é um esfoliante com óleo de coco, portanto, deixa a pele super hidratada. Eu gosto de esfoliantes que sejam assim ricos em coisas que nos deixem hidratados porque às vezes esfoliar a pele deixa-nos a pele. Eu, pessoalmente, tenho a pele do corpo bastante seca e se eu esfolio a pele com algo um bocado mais abrasivo, rapidamente fica a pele sequíssima. E ter assim um esfoliante que esfoli bem e que tenha óleo de coco que automaticamente hidrata a pele e deixa a pele mais macia e menos agressiva ou irritada é ótimo. Este é no cheiro Coconut Cranberry e diz que é para iluminar a pele, é rica em antioxidantes e é super hidratante. Estou bastante curiosa para experimentar, diz que é 100% natural, diz que tem pedaços de coco e tem óleo de coco, tem também pó de fruta cranberry e tem óleo de coco e vitamina E. Portanto, isto é tipo o sonho. Eu adoro esfoliantes e adoro principalmente esfoliantes que sejam assim macios. Este claramente parece ser macio e ter assim resíduos de óleo. Se ele esfoliar e ao mesmo tempo hidratar a pele é tipo awesome. E o cheiro é de certeza bom porque eu adoro coco e adoro cranberry e portanto vai ser awesome de certeza. O tamanho é bastante bom. Eu acho que eles fazem tamanhos maiores que este, nas saquetas obviamente, acho que são maiores. De qualquer das formas isto são 100 gramas. 100 gramas é um tamanho gigantesco. Eu, lá está, não sei se este é o tamanho full size, mas se não é, está um tamanho estupendo tendo em conta o produto que é e tendo em conta que é um produto natural. E eu adoro estes tipos de produtos naturais. Vocês desse lado já vão sabendo que eu adoro este tipo de coisas assim meio natural e com produtos naturais e coisas tipo lush. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, peço desculpa por este unboxing de ser tão tardio. Este unboxing, se eu não estou em erro, vai sair por volta de via 20, ou seja, é quase já no final do mês. No entanto, quis fazer porque achei que esta caixinha foi uma das melhores. É como vos digo, não é por serem produtos mega conhecidos e que eu tenho mega curiosidade a experimentar. É por serem tantos e por terem quantidades tão boas, excepto este peeling que é minúsculo, tudo o resto tem quantidades inacreditáveis. Acho que está muito, muito bem conseguida esta caixa e tem 7 produtos. E acho que realmente esta é uma das melhores que eu já recebi até hoje. E portanto, quis realmente fazer este unboxing na mesma. Qualquer das formas é como eu vos digo, acho que vou deixar de fazer estes unboxings. No entanto, espero que tenham gostado do vídeo. Isto tudo para dizer isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me dizer em baixo nos comentários quem recebeu esta caixinha, o que é que achou deste Redwell Tan de spray para a cara. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para te dar o canal e até ao próximo vídeo.